Pense na mulher concentrada Não tá indo que eu tô de vestido não? Mas tu tá de short, não tá? Tô Dá um alô pros meus inscritos aí Bora rapaz Chama Meu amor, eu tô com cólica, eu tô enjurada Pensa comigo não, vai pegar o remédio pra mim? Onde é que tá esse remédio? Dentro do carro Acabou de comer, o que foi que você almoçou? Ouf Ouf com o que? Eu sou fitness Finiteza Tirando coragem pra tirar foto das roupas aqui E nada Esse é o nosso dia Pós O que? Reveillon é? É o que? É Como é que fala? Não, não é pós não É É o dia O dia após, não sei o que, né? O dia antes, gente Hoje, pra quem não sabe É quarta-feira Amanhã, de quinta pra meia-noite É ano novo Um dia novo Quero desejar que Deus abençoe vocês Que Deus ilumine Que Deus proteja Que esse ano de 2021 Seja melhor Né? Com menos problema Com menos situação ruim pra gente aí, tá bom? Que Deus abençoe Que Deus proteja Um feliz ano novo pra todos Tá bom? E é isso aí O que eu peço é que Papai do Céu abençoe a todos Todos vocês Tá bom? Fiquem com Deus Um abraço